O mundo é soltário, hoje a festa é o ruim necessário Hoje a festa tá no caralho, e hoje aqui é o ruim necessário Tão carrega, acaba não, mudou, acaba sim, cabão Estamos treinados de saudade, meteoro da paixão Tão saudade, tem medo que eu não pude acreditar, agora eu vou poder, já Tão louco, um alto, um grande, é seu dia de rei Vem, vinha-me conosco, e vai ser meu camarim E sem o sol te dei o mar, pra nem a teu coração Você é raro de saudade, mesmo é raro da paixão Me mostrou de sentimento que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Não vem pra cá, não vai pra pirar Você que me ajudou e depois me fez Porque vai nunca mais voltar Vai nunca mais voltar Vai nunca mais voltar E o meu não mais voltar E se eu me colocar, se eu tenho seu lugar A grande não anda O nosso sentimento Eu chorei por você, muito tempo Agora vem com o palco de instalar e ar A tua boca, toda em cima Mas eu não fiz o que você mandou Não vem pra cá, não vai pra pirar Você que me ajudou e depois me fez E se eu me ajudou e depois me ajudou e depois me ajudou e depois me ajudou a cantar